A partir de agora, esse tipo de festa está proibida em São Paulo. Jovens em cima de motos e carros tiram o sono dos moradores. A lei sancionada pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, restringe ruídos causados por aparelhos de som instalados em veículos, estacionados em vias públicas ou calçadas particulares. Na prática, essa lei dá aos policiais militares o poder legal de impedir que essa festa aconteça. Quem for preso praticando som alto leva multa de mil reais. E esse valor pode duplicar ou quadruplicar se a pessoa for reincidente. Para o deputado coronel Álvaro Camilo, que foi comandante-geral da Polícia Militar em São Paulo por três anos, é hora de dar um basta nesse tipo de evento ao ar livre. Porque antes a polícia ia para o local e pedia apenas para a pessoa baixar o som. Agora ela tem o poder, a polícia tem o poder de chegar lá e acabar com a festa. Sem dúvida nenhuma. E é correto o que você falou. A polícia não podia fazer. Só podia chegar lá e pedir para baixar o som. Porque não era a competência da polícia tratar de som alto, de bagunça na rua, de desordem urbana. Era só da prefeitura. Agora não. Essa lei, para prevenir o grande problema do pancadão, que acaba tendo crime de tráfico, crime de bebida para menores e outros, agora a polícia vai agir antes administrativamente. Então a lei dá esse poder. O poder da multa e o poder de apreensão do veículo. Antes do pancadão virar aquela bagunça. Quando vira a bagunça, a polícia pode agir. Mas aí já todos estão aí embriagados, às vezes com efeito de drogas, enfrentam a polícia, jogam pedra, cerveja, a polícia usa aí bombas de efeito moral. Ninguém quer isso.